Mequiê, mequiê, família, tem que falar o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Afrisel Angola, perde clientes por associar marca da empresa a imagem do músico Matias Damasio, mulher como carne de canhão por graça, campo, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula a você, maniga, afrisel mesmo, eles não acompanham as redes sociais, não sabem o que está acontecendo no país, estão a coloquecicando o Matias Damasio, ah, mas o Jota Privado, Matias Damasio é teu conterrano, infelizmente é, eu queria que não fosse, mas é, infelizmente, está entendendo, vai lá perguntando onde ele saiu lá na lixeira, o que ele já fez, um projeto social, o que ele já fez, epa, ah, o Jota Privado não é obrigação dele, mas é obrigação dele se chamar de bêbados, né, epa, nós bebemos, ah, é obrigação dele nos falar que nós reclamamos, é fácil ele falar isso quando recebe nosso dinheiro, nosso imposto, está entendendo? Matias Damasio recebe nosso dinheiro, agora como o Jota Privado, o dinheiro que ele recebe do MPLA, é de quem? Não, é do MPLA, é do nosso imposto, por isso tem que criticar esse filho da mãe, está entendendo? É basicamente isso, antes de entrarmos na matéria, para essas situações acabarem, eu quero pedir já para você, vá atualizar o seu registro eleitoral, está entendendo? Você que não tem, vá obter o seu registro eleitoral, é muito importante, porque só assim teremos alternância no país e conseguiremos votar em Adalberto Costa Jr., por quê? Porque ele é o homem que nós conhecemos, é o presidente que nós queremos para governar em Angola, e é o nome que nós confiamos, está entendendo família? Vá atualizar o seu registro eleitoral, vá obter você que não tem o seu registro eleitoral, então sem mais blá blá, vocês que querem ter em contato com o Jota Privado, conversar com o Jota Privado, é só vocês irem na descrição do vídeo, o primeiro link é meu Instagram, dá um follow lá para mim, me segue, ok? É basicamente isso, para a gente trocar ideia e tudo mais, whatever. Agora, vocês querem anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só vocês irem na descrição do vídeo, terem uns contactos para isso, e tem lá um link para a doação, doem no nosso canal também, que é muito importante para nós, ok? Então sem mais blá blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, segundo escreva aqui o site, é isto mesmo, por causa do Matias Damasio, ou melhor, Matias Damasio faz a Africel perder cliente por a marca associar o nome do mesmo para uma campanha publicitária, está entendendo família? É lamentável mano, está entendendo? E há, parece que alguns internautas não estão dispostos a perdoar tão cedo o músico Matias Damasio. Todavia, após o anúncio nas redes sociais que o músico angolano Matias Damasio poderá ser o embaixador da telefonia móvel Africel, muitos internautas, futuros potenciais clientes perderam o interesse de adquirir os serviços da quarta operadora móvel de Angola, antes mesmo de ser lançado oficialmente. E há dinheiro que era para comprar o chip da Africel, tipo, vou embora gastar na cerveja, não aconselharia neste momento em que está a trafegar em seus tenebrosos. Africel não faz isso, com Matias Damasio que chama os jovens de bêbado, não, vazia a falência sem mesmo começar, comentaram alguns internautas. É isso, a juventude angolana está atenta, nós temos aquela mania de poder, aquele hábito de cancelar, o angolano tem que ter isso, cancelar esses vagabundos. Porque para mim Matias Damasio é um vagabundo. Eu falo isso e falaria isso na cara dele de novo. Vagabundo! Tá entender? Ah, mas Jota Privado é vagabundo por quê? Porque, mano, chamou os angolanos de bêbado, ele é pago pelos nossos impostos, chamou, não chamou de bêbado, porque é assim, Jota, oh, oh, vocês que não entendem, quando você compra um telefone, tá entender? Quando compra, você compra qualquer coisa, qualquer coisa que seja tributado, você está a pagar imposto. Ah, mas como, Jota Privado, por quê? Porque o dono, o dono para te vender, já calculou tudo, o preço do IVA, tá entender? O preço do IVA, o lucro dele e o preço que ele comprou lá na fábrica. Então, você está a pagar imposto ao Estado angolano e esse dinheiro vai para o MPLA e o MPLA paga Matias Damasio, portanto, essas porcarias de show e ainda vem nos chamar de bêbados, de frustrados. Vocês não mudam, eu só quero ver como é que serão vossas caras quando Angola ir para a alternância. Quando o povo angolano decidir que queremos a alternância, eu quero ver vossos rostos. Será boi, eu estarei boi feliz. Lamento dizer, ok, família? É basicamente isso. Fonte, li o Pasta News. Ainda li o Pasta News, traz aqui outra notícia por intermédio do Correio Angolense e Graça Campos, né? E há, a mulher com carne de canhão. Fonte Correio Angolense e o site que estamos lá aqui é o site do Pasta News. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, ok? Em qualquer país civilizado, homens e mulheres, sobretudo essas, teriam abandonado o oito congresso do MPLA após a afirmação de João Lourenço de que duravante quem quiser ganhar o MPLA tem de passar por cima das mulheres. Com aquela afirmação, João Lourenço confirmou que muitos já sabiam, mas poucos ousam dizer, a abrupta paridade que está a promover, quer no MPLA quanto no aparelho de Estado, não tem nada a ver com o reconhecimento do mérito da mulher e nem com a sua discriminação. João Lourenço usa as mulheres como escudo contra alegados ataques dos seus adversários políticos e da sociedade que, por ironia, é composta, maioritariamente, por mulheres. Impregnada de misoginia, a afirmação expôs um homem que a explora, em proveito próprio, as gritantes dificuldades porque passam à generalidade das mulheres angolanas. Agora ficou claro que a MPLA e ao seu presidente vale tudo, incluindo a coisificação das nossas mães, esposas, irmãs e filhas. Agora ficou claro que quando coloca no Comitê Central do MPLA mulheres em número superior ao dos homens, João Lourenço não está a reconhecer o mérito, não está a compensar o saber, está a elevar o muro da sua própria proteção. Não são, as mulheres que conquistaram o seu espaço pela luta, parece que é o presidente que faz o favor de promóvelas e, infelizmente, para uma única função, defende-lo, essencialmente, contra os seus adversários internos. Quando vemos João Lourenço a colocar no brilhado político 50 mulheres, percebemos que não o faz movido pelo imperativo de promover a paridade de gênero. Falo, essencialmente, porque, precisa de uma muralha contra homens de barba rija, cada vez mais raros, infelizmente, que lhe poderiam desencorajar ou rejeitar os, maus, rumos que escolheu para o partido e o país. Fica agora claro que João Lourenço investe nas mulheres para que o seu grito estridente se sobreponha à crítica, que não tolera, à observação, que não admite, à correção, que não aceita. Querendo ser moderno, o presidente acaba por reproduzir o cliché que a sociedade tem sobre as mulheres. Se o MPLA fosse um partido aberto e, de facto, democrático, provavelmente seriam as mulheres que promoveriam os homens à paridade, sendo elas a maioria e, felizmente, não só em quantidade. Totalmente dominado pela complexo de macho, João Lourenço por certo nem percebeu as várias interpretações a que a sua afirmação se pode prestar. A expressão usual é passar por cima dos nossos cadáveres. Passar por cima das mulheres pode prestar-se a outras leituras. Desde há muitos anos que João Lourenço integra a cúpula do MPLA. João Lourenço foi secretário-geral do mesmo MPLA que sempre tratou a mulher como um ser inferior. Um exemplo, a de junta do Bernito de Sousa nos momentos mais difíceis da afirmação da JMPLA, Ângela Bragança chegou ao Comitê Central já quase na terceira idade, já o seu cotânio lá se encontrava há anos. Muito tardiamente, mas Ângela Bragança ainda conseguiu chegar lá. Mas muitas mulheres, com provas dadas, ficaram pelo caminho, sem terem sido incluídas na cúpula do MPLA. Repete-se, não é a perspectiva de João Lourenço que mudou subitamente. O que se tornou premente para ele é dirigir, um muro para se resguardar de críticas e até mesmo da oposição de seus próprios camaradas de partido. Em pleno século X, XI, é vergonhoso, é um retrocesso que o género sexual seja determinante para a ascensão política. Nos países nórdicos, onde a mulher tem papel muito ativo na política ativa, não há homens. Com filhos por sustentar, maridos mortos ou desempregados, é sobre a mulher angolana que, recai a fatura mais pesada das erráticas políticas públicas. Por isso, muitas delas tendem a tomar como magnânimo qualquer gesto do presidente do MPLA, por mais banal que seja. Nenhuma pessoa avisada associará a reputada penalista Luzia Sebastião à misoginia. O mesmo se passará com Rui Verde, docente da Universidade Autónoma de Lisboa e articulista do site Maca Angola. Ambos, no entanto, se opuseram à nomeação de Laurinda Cardoso para presidenta do Tribunal Constitucional. Luzia Sebastião disse que faltava a nomeada traquejo, nomeadamente percurso académico e profissional para o exercício de tão elevado posto. Para Rui Verde, o maior perigo associado à nomeação de Laurinda Cardoso era o hábito de obediência ao presidente da República. Menos de quatro meses depois da sua nomeação, tanto as reservas de Luzia Sebastião quanto os temores de Rui Verde estão plenamente confirmados. Na linguagem jucosa de alguns jovens angolanos, o Tribunal Constitucional é hoje uma cantina do MPLA e isso, repete-se, nada tem a ver com o gênero sexual de quem o chefia. No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal a mais alta corte do país, é presidido rotativamente é, frequentes vezes a presidência cabe a uma mulher. Nunca, porém, constou que essa circunstância fizesse do STF um boteco do poder político. O que aqui se está a defender é que as militantes do MPLA, muitas delas com sólida formação académica e técnica, não deveriam calar a sua indignação perante a afirmação insultuoso de que quem se meter com o MPLA tem de passar primeiro por cima das mulheres, ou, que não é fácil porque, quem passar por cima das mulheres, estará a passar por cima das nossas mães. As militantes do MPLA deveriam indignar-se com a sugestão de que são carne de canhão. E, já agora e a título de curiosidade, uma pergunta, as mulheres que não militam no MPLA não são elas também nossas mães?